Para começar, é a atitude, mantendo o nome aqui do Sr. Bernardo. Bernardo está um programa diretor de Zé Atizian do Ministério do FIBA. Aparentemente, está ETA e Humber, que está escrevendo a sua carta, a firma de sua carta, e dizem de suas coisas para a Europa. E tem carta na nossa lei também, a direcção de Bonlap, que aparentemente tem acordo que está escrevendo com a Fundação Maria Dall, com outro para chegar e terminar o contrato de Bonlap. Mas, com isso a papia de com, é tratado por guarda do máximo. Conta-se que é barato de Bonlap, conta-se que é difícil de Bonlap. Pois, Sr. Bernardo, que está em programa diretor, que por certo, está tratando a Europa, ainda foi o dia. Aparentemente, está conhecido no setor médico para a Europa, aqui no Bonheiro. Aqui há, e me está tendo que experienciar na Antorora, está o PI, na minha visa positiva, com a menina aqui. Pois, com nós também, me propisa, bom, claro, que nos assenta com o senhor aqui, obrigatoriamente, para só estar com o secretário de Estado, nos quer a papia, Sr. Juan Oien, e mesmo o Sr. Bernardo, aqui, com o programa diretor, com o C.A. e os secretários, para ter a faça aqui, nos assenta conosco. Para só estar arranhando com o Ketubai, e me assenta com a delegação de Zé Atizian, com o Bostiurico Leide para chegar na Palabra Xona. Um custo claro, nós, como líderes de fração, para também reunião, com a nossa tendência, a que o Porto não será reunião pública, nossa posição está com o Bonlap, e se quer existir, pois o Bonlap tem um contrato, para o nosso serviço na comunidade monariana, nós escuta também, com a senhora Bernabé, ela está aberta de diferentes ângulos, e a parte médica, não está a nossa expertise segura de mim, para nós compreender que, por exemplo, tem um laboratório, já cobrido em duas áreas, por exemplo, tem área de irse lá em Zor, que eu vou cobrir para o Bonlap, e a parte de dois de lá em Zor, que eu vou cobrir. De Fundação Maria Dahl, senhora lhega-se que nós estamos com a Maria Dahl, não está a sinta guarda para esse trabalho de Bonlap, seguro, dentro da Fundação Maria Dahl, Fundação Maria Dahl, somando alguém com o assunto de botica, somando alguém com outra coisa, não é que não se faz para cuidar, e se nós não pagamos com o VBA, que é da puxar a Fundação Maria Dahl com alguém, essa é a única coisa que a Fundação Maria Dahl falta, depois, com a compra de quase uma linha, não é que ela está trabalhando, um mortuário também na modipapia, pois nós necessitamos sério, a comunidade monariana merece, um cuido de a parte do laboratório na direita, e merecer de por ter escojo, não por bizarmos de reunião, se nós escutamos a palavra de Bernard, com o overconsumo e a overcapacidade. Mas o overconsumo de quem? A doce não está a esquivar, vai gol, vai para a gente não vai testar? O colega Abraham, tem um bom comentário, como eu escutei, me querendo na GMS, para comentar para o Kiko, e o overconsumo, se é, quizás, está lógico. E o trabalho de nós vamos, também, não está contente, que nós possa ser um cara, nessa aqui, vai a Holanda, e três cita, que a senhora Bernabella menciona, nós assinamos com o programa diretor, o senhor Barnard, junto com o curvo, George, também, de 17 anos, nós assinamos, depois, com o secretário de Estado, e nós assinamos com o Câmara líder, para o papo e o tópico, nós lhe seguimos, luchamos, com a senhora Cofi, da minha visa, para o bom lado, que querem existir, mas com o contrato de cuidado, de uma maneira duradoura. Não pedimos, nós vamos, não, 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 não,